Oi gente, tudo bem com vocês? Acabou de chegar aqui, ó, as caixas do ciclo 14. Hoje é quarta-feira. Esse ciclo já começou na segunda-feira, ele tá bem atrasado, tá? Mas finalmente chegou, tá? São 36 volumes e vamos lá abrir essas caixas aqui junto com vocês. Gente, olha só, já abrimos o pedido aqui. Ai, a gente ainda não separou, tá? Só vou mostrar aqui por cima como que tá. Eu acho que eu vou ter que terminar de gravar esse vídeo amanhã, porque tem muita coisa pra separar. E agora já é mais tarde, né? O pedido já chegou mais tarde, mas eu acho que amanhã eu termino de mostrar tudo pra vocês. Pra os detalhes daí do que veio. Gente, estamos no dia seguinte, ó, o pedido todo separado já e conferido. Vou só mostrar um geralzão aqui pra vocês, eu já mostro com detalhes. E hoje de manhã, durante a nossa manhã, chegou esse outro pedido de reposição aqui, ó, que já tá separadinho e conferido também. Então eu já vou mostrar junto pra vocês que eram produtos que mais estavam faltando, assim, que deu uma desfalcada por causa do dia dos pais. E deixa eu começar mostrando pra vocês esse Luna Ilumina que veio, né, uma unidade pra gente conhecer. Eu quero mostrar aqui as notas, ó. Ele é um bem intenso, tem as três bolinhas marcadas ali. As notas pimenta rosa, flor de açafrão, elegância da íris, patchouli com o novo breu. Nunca tinha visto essa nota aqui de novo breu, né? E assim, gente, acabei de borrifar aqui pra eu sentir. Esse perfume tem a vibe dos lunas, assim, mas ele é diferente de todos, tá? Ele é um perfume muito bom e não tem nenhum perfume que eu consiga dizer, ah, parece com esse, sabe? Não parece com nenhum e ele tem uma saída, assim, cítrica, meio frutada e a gente sente, assim, que é um perfume elegante mesmo, sabe? E no fundo ele fica mais adocicado depois. Dá pra sentir muito, assim que seca uns minutinhos, tu já consegue sentir a pimenta, o ardidinho da pimenta, sabe? Eu achei muito bom, achei um perfume maravilhoso, é um perfume que com certeza eu compraria. Agora eu vou começar aqui pelas maquiagens, tá? Tem aqui alguns produtos de reposição, corretivos. Vou ver se tem alguma coisa nova. Aqui tem pincel que tá na promo nesse ciclo. Máscara de cílios. Aqui eu acho que é novidade, ó, gente, que é o corretivo de faces. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente não pegou todas as cores, por quê? As cores escuras acabam vencendo aqui na loja, tá? Então não tem saída. É assim, ó, em formato de bisnaguinha. Deixa eu abrir aqui pra mostrar como que é. O aplicadorzinho dele, assim, em formato de biquinho. Eu vou passar aqui na minha mão pra vocês verem a cobertura, tá? Também tô conhecendo agora, não tinha testado ainda. Olha, gente, confesso que eu me surpreendi. Eu deixei a textura dele aqui pra vocês verem que ele é mais... Não é líquido, tá? Ele é tipo um cisinho, assim, ele é mais grossinho. E olha só a cobertura, gente. Eu me surpreendi. Eu achei que ia ser uma cobertura mais leve, mas não. Essa aqui que eu abri é a cor... Desenhe, tá? É um bem clarinho, olha só. Claro que eu não espalhei bem, tá? Mas dá pra ver que ele tem bastante cobertura, bastante fundo. Aí aqui tem o refil do iluminador marmorizado. Tem batom, esse aqui é o marrom 1C. Tem o rouge 2C. Tem caneta delineadora, essa? Caneta delineadora. Aqui tem o estojinho de una. Aqui tem umas posições de base. E aqui tem batons, ó. Aqui tem o cookie nude, tem o mate nude. E tem outros batonzinhos de faces, tá? Vindo pra cá, gente, tem refil de plant que está na promoção. Um refil do condicionador, do shampoo e da máscara também. Os três estão, tá? Aqui é só o condicionador. Os outros devem estar por aí. Aqui tem uma promoção de Tucumã. Compro regular e ganho refil. Aqui tem a promoção de seve, né? Compra dois pelo preço de um. De amora e amêndoas. Aqui tá o Tucumã nessa edição limitada, né? Que ele vem essa estampa aqui de uma artista, né? Da Amazônia que fez. Então é só nesse ciclo que vem essa estampinha aqui. Bem bonito. Fica lá um produto bem bonito pra presente, né? Refil de luna, que é a reposição. Aqui, gente, é aquele trio, aquele combo de sabonetes, né? Que é o Cereja e Avelã. E aí, lá tem outros. Eu não lembro se é o Cereja e Avelã do combo. Eu sei que tem alguns sabonetes que é o combo contra... Ah, esse daqui mesmo, ó. É o Cereja e Avelã, é o Tamere e Canela que tá aqui. E o de ameixa que tá ali. Aí, vindo pra cá, temos poupa para as mãos de Tucumã. Também nessa embalagem do Edição Limitada. Deixa eu ver se é bisnaguinha aí também. Também, ó, gente. A estampinha é diferente. Aí, nós temos aqui uma reposição de humor próprio. Aqui tem desodorante em creme de macadâmia. Aqui tem refil de Tamere e Canela. Aqui tem mais refil de planta, que eu já falei pra vocês. Esse aqui é do shampoo. Aqui tem a promoção de Tucumã. Eu acho que é compra regular e ganha refil também. Aqui tem refil de óleo de Tucumã. Aqui tem mais refil de planta. Esse aqui é de revitalização pós-química, que o shampoo e o pão de estão na promo também. Aqui, gente, nós temos o saquinho, ó, do kit digestante, que vem o hidratante e o óleo. E aí vem esse saquinho junto, tá? Isso aqui fica bonito numa exposição, colocando uns enchimentos dentro, né? Ele é de puxar aqui, ó. Então dá pra carregar algumas coisinhas dentro aqui. E tem aqui também a necessária de Tucumã, que ela está numa promoção de kit com hidratante de 200ml. É muito bonita, tá? A estampa segue todas as outras estampas dos produtos, né? Só na revista parecia que ela era retinha assim, sabe? Mas agora que a gente recebeu, a gente viu que ela tem um formatinho mais assim, ó, mais fininho em cima. Aqui embaixo ela é mais grossinha também, cabe bastante coisa, bem bonita. Aqui nós temos o sabonete líquido de faces, que está na promo. A colônia de Moom e Bebê também está numa promo muito boa. Compra uma e leva duas. Aqui está os hidratantes digestantes do kit, o óleo. Aqui, gente, é o Body Splash de cereja e avelã, que está numa promoção junto com o hidratante, né? Com mais... tu compra o hidratante, mais R$4 tu leva o Body Splash. Então é uma promoção muito, muito boa. Aqui a gente tem reposição de sabonete de macadâmia. Aqui tem o Kayak Vital Feminino, que está voltando. Aqui tem o Durante e Rolando Kayak Oceano. Reposição de Ilha Secreto. Aqui tem refis de Cronos, que estão com uma ótima promoção nesse ciclo também. Tem mais por aí, a gente comprou de todas as idades, dia e noite, né? Aqui tem reposição de sabonete de nosso Pecai Cacau. Shampoo Natural Men 2 em 1. Aqui tem refil de hidratantes de mamãe e bebê. Aqui está o outro produtinho, ó, de gestante, né? Que vem no kit. Isso aqui é o hidratante. Dél corporal do meu primeiro humor. Aqui tem reposição do meu primeiro humor. Aqui os produtinhos novos de Murumuru, ó. Essa daqui é a máscara pré-shampoo. Deixa eu abrir aqui pra mostrar. Ela é em formato de bisnaguinha. Lembra que a que tinha antes era, tipo, aquelas bisnaguinhas de latinha, né? Agora é diferente, é assim, ó. Máscara pré-shampoo. E tem o tônico também. O tônico, gente, na verdade é um serum, ó. Serum capilar noturno de reconstrução. Ela é assim, ó, bem líquido. Bem líquido, parece uma aguinha. Aqui nós temos o bálsamo de Tucumã, que está na promo também. Só esse aqui que não veio com a estampinha diferente, ó. É igual, tá? Aqui a gente tem o desodorante Rolon Aclarar. É um dos nossos mais vendidos, esse aqui. Esse aqui também é um dos mais vendidos, ó. O desodorante em creme sem fragrância também. O que é aqui de maracujá? Ah, o hidratante de 200ml de reposição. Aqui é o essencial exclusivo masculino, que está na promo. Aqui nós temos hidratante de 200ml, que está na promoção também. Tem três fragrâncias, né? O de algodão é uma delas. Aí aqui tem Rolon de alecrim e sálvia. Tem Rolon de tamera e canela. Shampoo de quimicamente danificado. Esse aqui é aquela promoção com a máscara, né? Compra a máscara e ganha o shampoo. Tanto de química, o de secos e o de crescimento. Aqui tem o caiaque vital masculino, que está voltando também. A caixinha, gente, de sabonete de Tucumã. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Eu achei muito bonito. Olha essa embalagem. Para dar de presente, é uma graça. E vem quatro também. Olha só que amor. Vem com a cedinha aqui. Ó, o Winnie Tapajosa é o nome da artista que fez essas estampinhas. Ó, vem três cremosos de um esfoliante. Que amor, né? Esse cuidado com a cedinha aqui deixa mais bonito a caixinha. Aqui nós temos mais reféns de mamãe bebê. Sabonete líquido. Aqui tem o sabonete líquido de cereja velã também, que está na promo. E aqui, gente, a gente tem a bolsinha, a bag, naquela promoção de fotoequilíbrio. Na compra de três protetor solar, tu ganha uma bolsinha dessas aqui. Tem um bolsinho aqui na frente. Tem a alcinha que dá para regular, né? Tu pode usar tanto na transversal quanto na lateral. É bem bom o zíper aqui de abrir. E não teria uma divisória aqui dentro, ó, gente. É inteirinha, sim. Bem bonitinha. Aqui a gente tem mais perfumes. Aqui tem o essencial clássico masculino que está na promo. O feminino que está na promo também. Tem reposição do Una clássico. Esse aqui também está voltando o Una infinito que está na promo. Aqui tem o óleozinho de ameixa e flor de baunilha. Aqui tem as máscaras para cabelos com química. Aqui tem alguns protetor solar facial também. Para cabelo. Para pele oleosa e para pele seca. Alguns das gurias já venderam, como veio ontem, tá? E aí a gente já tem bastante aqui na loja. Era só alguns para repor mesmo. O More Transformer aqui também está na promo. Aqui reposição do protetor clareador. O Super Serum. Esse daqui está na promo, gente, sério. É o melhor produto que eu já usei no meu rosto. Mudou muito a minha pele. A pele fica uniforme, fica com um glow, fica com um vício, fica com cara de pele, assim, super bem cuidada, sabe? Quem puder experimentar esse produto aqui vai se apaixonar. Ele é maravilhoso. Aqui nós temos mais refis de planta, de química, do shampoo. Aqui algumas reposições de sol, com de canador. Agora não tem mais as embalagens grandes de sol, só as pequenas, né? Só as de 200ml. Aqui tem o shampoo. Aqui tem refil de delcorporal do primeiro morro. Aqui tem o Ilia, que está na promo também. Nosso perfume mais vendido da loja. De todos os anos ele é o mais vendido. Aqui tem shampoo para cabelos lisos. Tem uma promoção dele com condicionador. Aqui tem o creme de pentear de lisos de sol. Aqui é o refil de Tucumã, que compra o regular e ganha esse refil, né? Aqui tem mais refis de Cronos. Aqui tem mais produto de Illumina. Esse daqui é o condicionador. Aqui tem mais perfume, está na promo também. Flor de laranjeira. O Natural Men Sagaz também está na promo. Aqui tem mais sabonetes de Cereja Avelã do Combo. Aqui tem sabonetinhos masculinos, aqueles três. Sabonete em barra refrescante, que também está na promo. Aqui tem shampoo de secos, que está na promo com a máscara. Aqui tem perfume Crisca Delírio, que também está na promo. Tem vários perfumes na promo nesse ciclo. Aqui tem reposição do Nortizam. Tem óleozinho de Cereja Avelã também. Tem tanto ele sozinho, quanto ele no kit. Tem o kit dele, assim, com a caixinha com dois sabonetes. Aqui tem o hidratante de Cereja Avelã, que vem com o Body Splash, né? Com mais de quatro reais ganha o Body Splash. E aqui, gente, temos o Rolon de Cereja Avelã. Temos caiaque clássico masculino, um dos nossos mais vendidos também. Também está na promoção. Aqui as outras caixas de sabonete, ó, do Combo, com três. Aqui tem duas caixas, ó, iguais. Tamericanela, ameixa e flor de baunilha. Aqui tem uma necessária aberta, que eu estava mostrando nos stories ontem. Aqui está o perfume, que eu já mostrei ele abertinho no ciclo anterior, né? Que a gente já recebeu um para testar. Tem as notas dele aqui. Aqui ele tem a fragrância do hidratante. É um pouquinho diferente, tá, gente? Mas lembra muito a fragrância do hidratante. Gostei, achei bem frutal, assim. E ele é leve, ó. Aí tem uma bolinha só, floral cítrico leve. Aqui tem mais óleozinho de ameixa, porque a gente tem o óleo sozinho. E tem o óleo no Combo também, com sabonete, ó. Assim. Aí, o que mais temos aqui? Acho que é o Biografia Caminhos, que está voltando também. Aham, Biografia Caminhos. Perfume maravilhoso, muito parecido com o Edole, de Lancome. Aqui tem o Rolon de capim-limão e hortelã. Máscara de secos. Hidratante de mamãe bebê. Tem body splash de tamaricamela, que está na promoção. Aqui o hidratante de Tucumã, nessa edição limitada também, de 200ml. Esse aqui é o que vem com a Necessaire, tá? Esse combo aqui. E aí, gente, veio essa caixa aqui de amostras, tá? Veio essencial único, feminino. Veio algumas amostras de produtos para cabelos cacheados. Amostras de humor. Tem amostra também do Luna Valentia. É, toda essa caixa aqui veio nesse pedido, tá? E veio mais, gente, dessas amostrinhas aqui de Tucumã, que eles mandaram a quantidade errada. Na verdade, era 268 unidades. Eles tinham mandado só 50. Então, aqui está o restante, que eles mandaram nesse pedido. E agora, vou mostrar para vocês o que veio nesse outro pedido, que chegou hoje, tá? Aqui são reposições de produtos que estavam faltando. O condicionador de patauá, de murumuru. Tem o delcorporal do Natura Homem. Tem o condicionador... Ui! Condicionador de cabelos cachados de plant. Tem hidratante facial. Esse daqui é para pele seca. Rolão de ameixa e flor de baunilha. Aqui tem o humor a dois, masculino. O homem elo. O óleozinho para barba. Aqui o shampoo de patauá. Aqui tem hidratante de faces para pele oleosa também. Esse daqui é um sabonetinho em barra masculino que estava na promoção. Ele não está na revista, então eu não peguei para a gente colocar ali na frente. Estou durante o rolão de algodão. Tem caixa de sabonete de mamãe e bebê com 5 unidades. Aqui tem mais... Tem várias espécies de ameixa aqui. Eu acho que eu não tinha pedido no outro. Aqui, refil de hidratante de andiroba. Shampoo de murumuru. Pós-barba do Sinho Orene. Kayak Aero. O que é isso aqui, gente? Ah, o delcorporal do Kayak masculino. Aqui tem mais alguns batons que estavam faltando. O rolãozinho, aquele de toda noite também. E essa caixa de sabonete que era uma promoção também, não é da revista. Então eu peguei porque ela é uma caixinha bem presenteável. Ela é diferente, assim, o formatinho dela. E ela vem sortido. Amora, bravilha, jabuticaba, cereja, ave, velã e mirtírio e framboesa. Vem 6 unidades. Nessa aqui vem uma a mais. E é isso, então, gente. Aqui foram 36 volumes. Não lembro se eu tinha falado antes pra vocês. E esse último pedido que chegou foram mais 6 volumes, tá? Desses produtos de reposição que estavam faltando. Então tá, espero que tenham gostado desse vídeo. E um beijo e até o próximo. E um beijo e até o próximo.